Eu só aceito desafios quando eu sinto que o adversário vale o esforço. E eu confesso que eu não tô sentindo isso aqui. Mas que frescura é essa agora? É o único cara que eu conheço que comemora depois de uma derrota. É, esse é o nosso capitão. Aí, eu vou te falar uma coisa, você é um blader horrível. Você não sabe nada sobre o seu próprio bem, não consegue ver isso? Seu moleque, eu quase senti pena dele. Hoje eu te resumirei a parte 2 do episódio 32 de Beyblade Burst. Onde é apresentado a arena giratória, o Valt enfrenta o Zeke. E o Louis simplesmente humilha o coitado do Valt com palavras. Vou te mostrar tudo o que aconteceu agora. Mano, esse episódio começa com novidades. Pois o Zeke tá fazendo um anúncio de algo que até o momento é único. O anúncio dessa nova arena de Beyblade, denominada de Arena Ciclone, por conta de seu centro que é giratório. Onde, obviamente, Geral fica chocado com essa novidade. Onde o Zeke, que tá com uma bola de futebol na mão, a joga na arena. E assim ela vai parar nas mãos do nosso protagonista. Mas mano, se liga aí no que o Hanami tem a dizer. Boa defesa! Agora, apresento a arena Ciclone! A plataforma no centro da arena é giratória, assim como um ciclone. Então é tipo um furacão? Eu sei lá, mas parece que é isso mesmo. É o melhor dia de todos! Com aquela velocidade, pode acontecer qualquer coisa lá dentro. Isso não é regulamentado. Regulamento é uma invenção até que boazinha, na minha opinião. É, é uma arena gestatória, não é mesmo? Giratória, não gestatória! Seja lá o que for, eu quero experimentar! Depois desse mico do Valt, vemos que ele foi simplesmente salvo por esse cara, que manda o Valt se recompor. E o Valt agradece o cara que só sai. Mas então o Valt lembra que já viu esse cara antes, e fala que esse cara é o líder dos sobrepujantes. Mas então o Zeke fala que chegou a hora da batalha da inauguração da arena Ciclone. Mas vemos o Valt gritando pra ser o primeiro a ir nessa arena. Porém se liga no outro mico que o Valt passou. Por favor! O primeiro na gestatória! É giratória! O que acha, Louie? Quer enfrentá-lo? Hum! Esse é o Valt Aoi. Ele é capitão do time do Shukurenai. Ah é? E por que não me disse isso antes? Bom, é melhor deixar algumas surpresas pro final. Eu te aconselho a não fazer isso. É mesmo? Não se esqueça. Os sobrepujantes proíbem batalhas amistosas fora do torneio nacional. Você é um membro da equipe, não é? Peraí! Ele disse que o Louie tá no time dele! Eu só aceito desafios quando eu sinto que o adversário vale o esforço. E eu confesso que eu não tô sentindo isso aqui. Mas que frescura é essa agora? Mas depois do Louie ter dado uma de Louie, o Zeke fala que é uma pena, pois ele queria ter visto uma batalha do Louie contra o espetadinho. Onde o Zeke fala que então ele mesmo será o primeiro. E o Valt continua gritando pra ser o primeiro. Onde finalmente o Zeke resolve aceitar esse pedido infinito do Valt. O que obviamente deixa o Valt felizão. Mas o Zender fica como juiz dessa batalha. Onde o juiz anuncia a primeira batalha. Porém se liga aí na reflexão do Valt sobre tudo isso. Blader mascarado! Quer dizer Zeke é alvorada! Você fez um ponto em mim naquele dia, mas dessa vez não vai ser tão fácil assim! Espetadinho! Esse seu entusiasmo descontrolado é adorável! Mas vamos ser honestos, não será o suficiente para me vencer. Com aquela plataforma giratória no meio, quem sabe o que pode acontecer? Só de pensar naquele centro girando eu já fico! Eu fico enjoado! Ajuda, Chu! Você pode tirar vantagem se conseguir parear o tempo do giro do seu Bey com o giro da arena. Se fizer isso vai ter mais velocidade e potência. Se calcular errado você vai ser lançado pra fora de lá como uma pena numa tempestade. Ouviu isso? O esquema é calcular o tempo do seu giro! Mas depois dessa explicação de geral, o Valt fala pro Valtriek que tá tão empolgadão que seu coração tá quase saindo pela boca. Porém o Zeke fala que vai ser o mestre da arena ciclone e chama o Valt pra dançar. O Lui dá um sorrisão, o juiz anuncia, a contagem começa e ambos os Bladers giram seus bays. Onde a batalha começa com ambos os Beyblades girando pela borda da arena. Onde Chu fala que a estratégia do Zeke é interessante. E Daigo fala que ele tá esperando pra ver o que o Valt vai fazer. Mas se liga aí no que rola na batalha logo em seguida. O Valtriek está com um lançamento impetuoso. Minha nossa, errou o ataque! Vamos lá, Valtriek! Haha, estava esperando algo diferente, eu presumo. E mano, depois disso, o Valtriek continua indo pro centro da arena e acaba não conseguindo acertar o Zillian Zultron do Zeke. Porém o Valt felizão grita que seu Valtriek consegue. Onde o Sheffan fala que essa velocidade é impressionante. E o Daigo fala que se ele não tomar cuidado vai ser lançado pra fora. Sheffan fala que isso é ruim. E mano, simplesmente do nada, é isso que acontece. Olha como o Bey dele tá se movendo. Agora, parceiro, já sabe o que fazer! Valtriek está ganhando mais velocidade. Indo rápido na direção do Zultron. Inreditável, os dois foram lançados pra fora da arena. Quem saiu primeiro? O que o árbitro tem a dizer? Foi por pouco, mas o Zultron saiu primeiro. Pois é, o inesperado simplesmente aconteceu. Zender anuncia um ponto pro Valtriek sobre o Zeke Alvorada. O que obviamente deixa o Valtriek felizão por ter vencido. Já o Zeke não ficou muito feliz não com essa derrota. Onde o Sheffan fala pro Valtriek que foi um bom trabalho. Daigo fala que a estratégia ofensiva que o Valtriek usou nessa batalha foi essencial pra ele vencer. Já o Akio fala que isso tudo pareceu a pena e sorte do Valtriek. Onde seus irmãos falam que ele detonou. Mas então a segunda batalha é anunciada. Zeke pergunta se essa batalha será divertida. E Valtriek fala que é óbvio que vai. Onde o Zender anuncia a batalha. A contagem começa. E ambos os players giram seus bens. Ele salta pra dentro do ciclone como se não fosse nada demais. Temida. Incrível. Zultron defende o centro. Como ele consegue ficar parado no meio de uma arena giratória. Não pode ser. O Zeke sabe exatamente o que ele tá fazendo. Valtriek vai na direção do Zultron. Mas depois disso. O Valtriek consegue acertar um ataque leve no Zillian Zultron. E Valt fala que Valtriek consegue e que ele confia nele. Porém Valtriek acerta na parede da arena. E volta com tudo. Mas errando o ataque. E fica tempos desse jeito sem conseguir acertar seu alvo. Lui fala que Valt é um amador e que ele já sabia disso. Mas os amigos do Valt estão confiando que ele pode vencer essa batalha. Mas mano, se liga no que acontece nessa batalha. E obviamente depois dessa. Geral que tava assistindo a batalha vai ao delírio. E o Zeke e o Valt perguntam ao Zender quem venceu a batalha. Onde Zender fala que foi por pouco, mas que o Zeke venceu essa. E anuncia a vitória por eclosão do Zillian Zultron do Zeke. Onde respirando fundo o Zeke fala que o Valt Shaoi é mais impressionante do que ele imaginou. Já o Valt fala pro Valtriek que a batalha foi incrível. E grita pra galera que essa arena é épica. O que deixa o Zeke surpreso. Pois mesmo perdendo o Valt fica assim todo animadão. Quando do nada o Akia fala que o time deles não podem continuar perdendo assim. Onde mano se liga na humilhação que acontece em seguida com o coitado do Valt. Eu vou te falar uma coisa, você é um Blader horrível. Você não sabe nada sobre o seu próprio bem, não consegue ver isso? Isso não é verdade, é claro que eu sei. Eu conheço o Valtriek mais do que ninguém. Seu moleque, eu quase senti pena dele. Só que mano, depois disso, é cortado pra essa mala bem conhecida e essa embalagem. Onde vemos simplesmente o Shu cuidando de seu braço machucado. E ele tá falando que agora tá bem melhor. Mas ele lembra do momento que ele teve com o Luiz Shirozagi e da dor que ele sentiu naquele momento. Mas mano, veja aí a vontade que tá o Shu Kurenai. Eu vou conseguir. Eu sei que eu vou. Mas é isso mano, a continuação eu te mostrarei no próximo vídeo. Então pra não ter perigo de perder, se inscreva aqui no canal. Onde assim, além de ficar ligado na continuação, você me ajudará a bater os 100 mil inscritos. E mano, você já se perguntou quantos Bladers já conseguiram destruir arenas? E quais foram esses Bladers? Pra saber, basta assistir esse vídeo aqui que acabou de sair no meu canal secundário. E se você já assistiu a parte 1 desse vídeo, Essa aqui é a parte 2, então corre pra lá porque acabou de sair. Pra assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado pro vídeo. E manda no caso queira ganhar um salve no próximo vídeo. Basta primeiro se inscrever e depois comentar a palavra Luiz. Simples assim, 3 de vocês que comentarem a palavra Luiz vão ganhar um salve no próximo vídeo. Então não perde tempo, comente Luiz e boa sorte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.